Que noite é essa, que as estrelas brilham tanto? Que noite é essa, que o mar é tão azul? Mas a gente canta, brinca e dança, sem parar de pensar Que a noite acaba e vem o dia em seu lugar Que noite é essa, que a gente pode se encontrar? Fala da vida, de coisas boas só de amar Mas a gente canta, brinca e dança, sem parar de pensar Que a noite acaba e vem o dia em seu lugar Como é bom a gente nunca estar sozinha Como é bom, como é que a noite acaba e vem o dia em seu lugar E então a gente canta, então a gente brinca Então a gente dança, sem parar de pensar Que a noite acaba e vem o dia em seu lugar Que a noite acaba e vem o dia em seu lugar Que a noite acaba e vem o dia em seu lugar Vai lá, Lula! Em seu lugar Em seu lugar Em seu lugar Que a noite acaba e vem o dia em seu lugar Que a noite acaba e vem o dia em seu lugar Que a noite acaba e vem o dia em seu lugar